vamos ao primeiro vídeo aqui que somos inscritos aqui nosso amigo Igo Iuba né ele que mora na Bahia né Iuba é a cidade viu papai olha um Eurozão aqui 4k coisa linda do papai uma caixa trigo aqui coisa linda ai ai coisa linda eu não devia ter feito isso Pensa num gravo bonito viu papai e combinou até com esse negócio aqui de cima né grave de 10 polegadas o é de 12 né vai eu toque o vídeo aqui esse aqui é de 12 cara é 12 Toma 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 show 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 coisa linda do papai essa aqui tem que ser a capa do vídeo tem que ser a capa do vídeo é rapaz chama da bração e agora vamos dar uma olhada aqui no segundo som aqui nosso amigo Victor do Acre né abração pessoal do Acre né e vamos lá ó aí tornadão aqui pesca de 18 polegadas né é o tempo da selênio ainda né ó e evangélico aqui ó ó e pressão meu do gravo meu sonho cara ainda é ter um som assim do gravo assim eu tô dezoito é não pode dançar não é evangélica não pode não vai dançar não desculpa aí ó é nosso amigo Artux pressão e ainda eu gravo aqui aberto aqui a caixa né acabei mesmo para ficar bem pressadinho e do outro lado também ó cara é aberto olha isso vocês estão vendo ali aqui ó e do outro lado ali também ó olha ó um aberto aqui interessante pessoal faz muito isso aí né tá nas pedras de rendimento eu fiquei na dúvida ou não né fechado aqui aí fechado cara ó com o negócio e agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Arthur ele que é de capina grande ele disse tem 15 anos vamos dar uma olhada aqui do celular e aí vai me apresentar meu projeto aqui meu terceiro projeto tem uma estão de 60 amperes da JFA ganhei no sorteio lá ó aí cara ele ganhou no sorteio ó só tá bexiga tem um 2K5 e da extracção só por grave só que eu já tive esse módulo aqui cara usei muito tempo só que eu não sabia que tava ele já tinha queimado o cara tinha feito muita gambiarra dele né e ele queimava direto cara quando eu abri um dia tava feito gambiarra o cara não botava né não profissional né só empurrar a peça dele lá eu não sabia disso sabe 10 400 600 quer dizer a corneta Twitter e médio e eu me enfiei a instalação é uma D250X que tinha ST302 tem um médio de 10 de alvesson caixazinha selada um Tornado 2200 e uma caixazinha selada também selada cara olha é raro você ver né é meu amigo aqui é um grande vídeo vídeo aqui aqui deu você tem que dar um like aí para não até eu fiquei curioso nessa caixa selada até os para os parafusos até o seu aqui é selada 159 pai ony mvh 358 BT eu tinha um desse aqui cara não tô falando de lá vou ter metrôzinho da JK controlando a distância Stetson s2 e aqui a paredinha da borracha eu tô curioso é nesse grave nessa a caixa de médio acho que eu também nunca vi não sei lá não mas o grave foi curioso o fone de ouvido aqui tá gostoso parece que é firme o grave né não sei que tá baixo também mas parece tudo só é aquilo ali né tá parece que tá aparecendo com o da eros ó o que até o médio dizem que quando é selado ele fica mais mais é quando você tiver com essa alta né ó e é grande hein é muito grande tem vontade é de ver pessoalmente cara aqui pareceu muito com um grave tipo mais firme é pum pum naquele pum pum vem mas pode ser que eu tenha enganado que se ela engana viu olha quando você ouvir um som algum pé de de às vezes no pro como se diz por o celular não dá para ver o que eu já fiz vídeos aqui de uma do a tweet é vídeos aqui do atleta perfeita boa cara sua bexiga com outra bem paraguaia ali eu vendo pessoalmente cara outra tocava não cara tocar de jeito nenhum né e quando eu botei a original a diferença é grande mas quando eu gravei o pessoal dizendo alta é melhor rapaz você não adianta nem falar né chama de abração e agora uma galera que não sou nosso amigo Caio de piripiri e ele botou a foto invertida aqui tem gostinho de vestido viu nem que leva mais espaço aqui tá aqui para frente peço umas letras maravilhosas mas o pessoal gosta e ele botou no cantinho a caixa aqui eu gostei da batuca você você é como se diz ouvir a corneta é bom utzapp uh puta usb o que a versões e agora vamos olhar aqui no nosso amigo carlos daniel né ele que mora em fortaleza ai ah o amigo soube aqui é gostoso hein é essas caixas são top de bites cara ainda eu vou comprar as caixas dessa aqui pra fazer um somzinho assim ali na estante. E nem estante eu tenho em casa. E é um racho, é? Parece que tem um racho. Tem dois sons ligados aqui, né? Show, viu? Não sei qual o som tá ligado aqui. Acho que esse maior não sei, cara. Não sei o que dizer. Mas tem dois sons ligados aqui. Chama na pressa o miniciste, é. Toca aqui daí só. E agora vamos dar leite aqui no som nosso amigo Diego de Panelas, Pernambuco. Se tem essa cidade a ver, cara. Esse é meu primeiro som aí. Rapaz, começou bem, hein? Ah, meu amigo, se meu primeiro som fosse assim, meu amigo, eu tava no céu. Cor cheio do LED. Tem central aí, hein? Ó aí, cara. Tudo bem feitinho, ó. 400. Monte chaveadinha. Cabo bom. Começou bem, viu, Diego? Olha, é a central. Pensei que ele ia falar, ó. Pensei que ele ia falar, ó. É de outra cores. Acho massa. Dá um contraste assim na corneta, né, cara? Postou da branca era tipo normal, né? Mas como é preta aqui do lado aqui, fica massa. E ele botou umas rodinhas aqui embaixo. Chama na pressão. Curtei do som, viu, Diego? Tem que respeitar. E agora vamos dar leite aqui no som nosso amigo Fabrício. O moral de... É, quer dizer, bu não. Tubibal. Tubibal, né? Rio Grande do Norte. Puxa, nenê! E CD, meu amigo, não pode faltar um pendrive no ECD aqui. Acho que é o E-Safadão Antigas, né? Masterizado. Você pode baixar na internet, só botar, né? E CD aqui tem uma qualidade, já foi mais. Magnatório, aqui C-Deus, aqui C-Deus. Onde que você... Chama, Mohamed aqui, 4... É 4 ou é 3? Onde tem? Como se te encontrar... Chama na pressão. E agora vamos dar leite aqui no som nosso amigo Ismael Albuquerque de Porto, Piauí. Abração pessoal do Piauí, rapaz. É raro demais vir aqui no meu canal, mas nós estamos aí. Nós estamos por aí. Mesa de som aí com mesa da Expert. Eu acho que essas aqui é a... Não sei se a Berg é estéreo, né? Galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, viu? E também se você quiser mandar seu vídeo, viu? É só digitar no YouTube aí. Como mandar um vídeo para os sons e inscritos? Vai aparecer um vídeo, só tem ele, parece. Só tem ele. Eu ensinando passo a passo como você manda o vídeo para a gente, viu? Não se esqueça. Quer mandar um vídeo para a gente? É só entrar nesse vídeo aí. Ensino passo a passo. Bem mais cedo, viu? Quer mandar um vídeo para a gente? É só digitar aí no YouTube como mandar um vídeo para os sons e inscritos. Se você não, dê um like ainda. Dê um like aí para fortalecer, viu? Que esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas. E vai escrevendo, viu? Vamos lá. Vamos lá ver o resto. Essa misé, essa misé é estéreo. Ela. Olha o som do amor aí. E uma caixa trio, né, cara? Só um grafo. Não tinha visto assim, não. E botou o médio foi lá em cima. E isso aqui zangou. Deu para botar o negócio embaixo. Agora o botão foi em cima demais. Olha, fica a ideia aí, né? Imagina botar um grafo dezoito aqui. Rapaz, deu foi uma ideia, né? Para quem tem carro sedã fazer isso, né? É só montar lá o negócio da coisa e pronto. Essa, gostei, viu? Olha, mas rapaz, deu foi ideias aí, minha amiga. E agora vamos dar a lheira aqui no seu nosso amigo Chian de Paulistana Piauí. Olha, eu fui falar em Piauí. O Piauí chegou, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá, lá. Eu me arrupei tantinho com essa música aqui. Essa música é boa. Então, eu estou arrepiado mesmo. Não é frescura, não. Eu estou todo arrepiado aqui. Essa música aqui é boa. Eu até esqueci o que é o sonão. É, tem aqui um... Olha, ele fala subwoofer, né? Acho que ele tirou de outro som, né? Tem a cornetinha ali em cima. Rapaz, ele fez um hackmobisão bonito aqui, hein? Toda vez que tento te falar, não contém o minha emoção. É, tá. É bom demais. Você quer que é música, rapaz? Não é matchmatch, soca, soca. Não, rapaz. Eu estou brincando, viu? As pessoas que gostam desse matchmatch, soca, soca, eu respeito. E agora vamos dar a lheira aqui no seu nosso amigo Jorge de Santa Terezinha Pé-na-Bouco. E eu não sei nem o que é fenólica. Estou brincando, eu esqueci. Para trocar o MED, a corneta e o Tweet, por enquanto estou usando um TS-400. E para o gravo, um DPS, dois e quinhentos. Olha a corneta. É, eu usei muita corneta da QVS, cara. O MED está sem a tampa ali, porque eu tirei para fazer a manutenção. Bora ouvir o som. O hack do Nordeste, vai ouvir o forró, né? Vamos lá. Qualidade do som, hein? Deus abençoar sua vida. Rapaz, acho que é desúdio esse cara, é de 15. Vamos ver as camisações. E é porque ele falou ali, né? O som. O viagem. O mundo. O que é isso? A tope, o sol. O que é o mundo de tudo? Quem tem a foda, o sábado, a gente vai reclamar. Faz amor no meio da estrada, eu me desejo a todo mundo. Aquizimó. Só no grale. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Lucas. Ele mora no Ceará, abraçar um pessoal do Ceará, viu? Tem meu respeito. Ó. Ó aí, cara. Mini cistizinha caixa, né? Mas você, esse é um cool em cima do bichinho ali. Não sei se é um coolzinho aqui em cima. Eu pensei que ele funciona, hein? Ele tá falando baixo, né? Deixa eu botar aqui pra você não tocar. Ah, rapaz. Esse aqui você bota até no celular. Aí eu lembro disso aqui. Pra ver se ele toca. Quando você aperta, liga a coisa. Ah, meu homem, imagina que tem gambiá. Ah, me dói, viu? Mas bom. Rapaz, isso aqui é o melhor vídeo que tem. Tem gambiá assim. Ah, e aí se ele começar a esquentar. Porque se você toca grave nele, começa a esquentar. Aí eu posso aqui. Interessante. Bora ver se toca. Eu pensei que botar pra tocar ele botar um cool em cima, cara. Bota água. Rapaz, eu vou te contar. Lucas. Obrigado aí, Lucas, por postar o vídeo aí, cara. Deus abençoe. Meu amigo, comece assim. Você no futuro vai se ter um palizão, viu? É nóis, tá? Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada que muita gente aí tá perdendo mesmo? Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso, não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo, não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chave aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Tudinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Eu tô com 30 e poucos anos. Aí eu não consegui. Mas eu não consegui aí, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui no som. Nossa, outro Lucas, né? Lucas Salvador. Pensei que era ele com o paredão dele. Tamanho desse modo. SW. Bom, esse é o velho. Calma, vida. Que eu tenho a solução. Invente você. Aqui é a 2022. Aí o Copa de Guerra. Essa aqui, meu amigo. É top. Essa aqui foi usada, viu? Que caí. Ah, caixa é DG, né? Qualidade, viu? Que caí, meu? E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Rafael de Cocal, Piauí. É, fui falar em Piauí, meu amigo. Descontado. Descontado. E agora vamos ver aqui o celular. E é só um grave. De dezoitão na caixa, tô. Acho massa essas caixas, cara. É a música romana. Interessante esse sonho. pressão e o Grazão aí desce que era o Panzer mas não é o Panzer não né e agora vamos tá olhando aqui no som nosso amigo Ramon Riachão do Jacuíbe né Bahia coração pessoal da Bahia aí abraço nosso amigo é esqueci até o nome do cabra rapaz Adailton som rapaz lembrei do nome Adailton que eu sou o nosso amigo aí Deus te abençoe viva Adailton é tchau acho mais caixa branca com preto né o médio aqui é top da 7 drive cara primeira vez quando eu vi esse médio aqui eu achei aquele muito limpo o som né bom demais é um grave ali não dá para ver soca fofo eu só que o fio eu só que o fio o que é isso na mente o cheiro tá lá eu botou o pendrivezinho aí do lado de novo de novo eu me vende bem com bem com bem com pena que ele não mostrou um vídeo né filmando o mesmo coisado ali na frente rapaz e tal tá em gostar aposta é só assim olha vai e agora vamos dar lenda aqui no seu nosso amigo Silvano de Rio de Trindade Marituba né Pará olha pai abração pessoal do Pará Deus te abençoe todos 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 frontalzão né você pode ver a diferença aí ó é massa não sei se é só um gravo é dois o som de uma qualidade absurdo que ele não tá filmando o som né olha Silvano viu um vídeo aí apresentando seu som bota ele para tocar e bota no claro para a gente ver todos tudo não pode faltar nada meu amigo eu fiquei curioso sobre isso e aí tu é doido meu amigo eu quero eu quero um vídeo complexo mas rapaz qualidade e a plaquinha em Petrinha rapaz não eu quero ó Silvano pelo amor de Deus firme um vídeo aí eu firme um vídeo filma não perco eu não sei não sei filma aí meu amigo só e manda para a gente aí qualidade da bexiga rapaz nem para edaltecer a qualidade aí pelo amor de Deus bem gente hoje ficamos por aqui muito obrigado a todos os participantes dos fãs inscritos né se seu vídeo passou meu Deus deixe seu comentário engraçado ontem apareceu um cara né meu vídeo não passou não eu tinha os vídeos que eu gravar aqui é mais ou menos 17 minutos 20 minutos né aí três minutos ele botou lá o comentário é meu ouvido não passou não assisto o vídeo pila tô ficando o que que tá fazendo mesmo pois é três minutos o cabra botou lá não passou meu vídeo meu amigo se tu não for para assistir o vídeo todo a tomar no leite rapaz tô brincando tô brincando não vai sangrar não porque eu me sanguei eu Deus abençoa todos e até o próximo vídeo papai chama e quebra eu não devia ter feito isso